No fundo, eu sempre quis fazer dermatologia, com estética mesmo. Desde muito pequenininha, eu gosto muito de me arrumar, de me pintar. Eu lembro que minha mãe passava batom vermelho em mim, às vezes, e eu ficava o dia inteiro me olhando no espelho. Às vezes a gente vai, corta o cabelo, pinta uma unha e já fica o dia inteiro feliz. E eu fui vendo como que a autoestima faz diferença na vida das pessoas de forma geral, pra você se sentir mais feliz, mais pra cima. E aí veio o momento de decidir o que eu ia fazer. Ao mesmo tempo, eu gostava sempre muito de cuidar das pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar. Então eu pensei, como que eu vou juntar essa parte de estética com ajudar as pessoas? E aí vem a dermatologia. E realizei o sonho de virar dermatologista. Quem dera se eu tivesse uma clínica que fosse a minha cara, e que as pessoas ali se sentissem em casa, assim, realizadas. Como seria legal poder transformar a vida da pessoa? E aí veio a ideia dessa clínica. Tudo aqui é feito, assim, com tanto amor, tanto carinho. Eu pensei em cada detalhezinho, cada cantinho daqui. Eu não posso negar que eu sou apaixonada por cada detalhe. A minha ideia principal aqui é não só transformar as pessoas nesse quesito de beleza e de elevar a autoestima, mas a partir do momento que a pessoa pisa aqui, eu gosto que ela sinta essa atmosfera de carinho, de paz, de alegria, de se sentir querido e amado. Que é, de fato, como eu quero que todo mundo se sinta aqui. É um lugar muito especial. E eu acho que hoje, olhando pra trás, eu vejo que valeu muito a pena. E eu sento aqui todos os dias com meu coração, assim, nas nuvens. É muito bom isso.